Sonhar é acordar-se para dentro Ruazinha que eu conheço apenas Da esquina onde ela principia Ruazinha perdida, perdida Ruazinha onde mata a fia Ruazinha em que eu penso às vezes Como quem pensa numa outra vida E para onde de mudar-me um dia Quando tudo estiver perdido Ruazinha da quieta vida Tristonha, tristonha Ruazinha onde mata a fia E onde Maria na janela sonha Ruazinha onde mata a fia E onde Maria na janela sonha E onde Maria na janela sonha Ou pode ser que não Ou pode ser que não Ou pode ser que não Melhor é prevenir Ruazinha que eu conheço apenas Da esquina onde ela principia Ruazinha perdida, perdida Ruazinha onde mata a fia Ruazinha em que eu penso às vezes Ruazinha em que eu penso às vezes Como quem pensa numa outra vida E para onde de mudar-me um dia Quando tudo estiver perdido Ruazinha da quieta vida Ruazinha em que eu penso às vezes Ruazinha em que eu penso às vezes Ruazinha onde mata a fia E onde Maria na janela sonha Ruazinha onde mata a fia E onde Maria na janela sonha Ruazinha onde mata a fia